Bem pessoal, voltando então à questão dos vídeos, eu vou sair então um pouco da discussão do Max Tiner, como eu já tinha feito, porque não tem como fechar as ideias do Max Tiner em dois, três vídeos, então era como se fosse algo introdutório para que as pessoas que tivessem interesse com a obra do Max Tiner, o que ele está discutindo, avançassem, tem livros que eu já demonstrei em outros vídeos, inclusive todos em acesso em português, pela editora imaginário principalmente, como eu tinha falado, hoje a gente vai falar de um autor pouquíssimo comentado e que até onde eu sei não tem tradução em língua portuguesa, que é o William Godwin, na verdade se fala muito mais da filha dele, que é a Mary Shelley, a que fez o Frankenstein, do que propriamente do William Godwin, então primeiro eu queria mostrar para vocês um trabalho do William Godwin que é o mais importante, que é a investigação acerca da justiça política, que eu conheço apenas em espanhol, não tem língua portuguesa, apesar desse livro ter sido publicado em 1793, então é interessante porque a gente comentou isso também do Max Tiner, o Max Tiner tinha publicado um livro na década de 50 do século 19 e que só foi publicado em português em 2004 na editora anarquista de Portugal e só depois foi publicado aqui no Brasil, quer dizer, foi mais de 150 anos. Esse livro aqui tem mais de 200 anos, então ele é um pouco depois da Revolução Francesa, Revolução de 1789 e de 1793, então ele está influenciado também pela Revolução Francesa e até hoje não foi publicado em português, então não sei porquê não há esse interesse pela publicação do William Godwin. mesmo porquê no século 18, nesse período aí, final do século 18 e início do século 19, ele é um dos principais debatedores dentro do mundo intelectual inglês. Então você vê debates dele com o Thomas Paine, o Thomas Paine fez um livro chamado Direitos do Homem, que basicamente aqui, a gente não vai discutir, mas está falando o direito da liberdade individual e direito de propriedade, então o Thomas Paine é um cara super importante, inclusive depois ele vai para os Estados Unidos, é considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos, essa é a ideia da liberdade de um indivíduo, inclusive isso está na Constituição norte-americana, pela presença das ideias, entre outros, do Thomas Paine, então ele tem um debate com o Thomas Paine. A esposa do William Godwin, que é a Mary Wanuscraft, também vai fazer um livro chamado Os Direitos da Mulher, Reimplicação dos Direitos da Mulher, que só foi publicada pela editora Boitempo recentemente, eu acho que tem no máximo 10 anos de publicação, também é um livro do final do século 18, que ela vai fazer uns questionamentos ao livro do Thomas Paine, porque o livro do Thomas Paine chama Os Direitos do Homem, então ela não vai entender que a mulher está sendo contemplada nessa discussão, apesar do Thomas Paine estar se discutindo o homem enquanto se fosse um homem geral, incluísse aí como se fosse um ser humano. Enfim, então o William Godwin tem outros debates, por exemplo, um dos principais teóricos do conservadorismo, bastante utilizado hoje por algumas pessoas, que se consideram conservadores no Brasil, o que no Brasil não falta mais hoje é conservadores. Por exemplo, ele tem livro sobre a Revolução Francesca, que é o Edmundo Burke, e tem também discussões do Edmundo Burke com outros autores, então ele é bastante requisitado pelos conservadores. Ele também tem um debate com o William Godwin, inclusive esse livro é uma resposta a um trabalho do Edmundo Burke, então ele vai fazer uma contraposição. Ou seja, então ele traz contraponto ao Thomas Paine, ao Edmundo Burke, e também tem um debate entre o William Godwin e o Malthus, que também pouquíssimas pessoas falam, também não sei porquê. E é interessante, porque o livro do Malthus, Ensaios sobre População, se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse tempo em tradição em português, ele fica quase 6, 7 capítulos atacando o William Godwin, porque ele leu esse livro, e aí ele começou a se sentir incomodado pelas discussões que o William Godwin faz nesse livro, e aí ele fez um ataque no livro chamado Ensaios sobre População, que vai ter uma resposta do William Godwin um pouquíssimo depois, que dá para embaixar pela internet, chama Off Population, que ele vai fazer um debate com o Thomas More, que a gente vai falar um pouco desses debates do William Godwin com esses autores. Então o William Godwin é de 1756, ele vai morrer em 1836, então como eu estou dizendo, ele casou com a Mary Wannis Craft, e a Mary Shelley é a filha que ele tem com a Mary Wannis Craft, acho que é difícil falar o nome dela, e depois ela morre, ela morre no parto, e depois a Mary Shelley, ela acaba com um poeta inglês chamado Percy Shelley, por isso que ela tem sobre o nome Shelley, que também tem um, assim, não é um, eles não ficam o Shelley e o Godwin muito bem, entendeu? Existe uma controvérsia muito grande na vida do Godwin, porque quando ele casa, ele casa oficialmente com a Mary Wannis Craft, isso é um problema, porque ele vai nesse livro aqui declarar pelo fim do casamento institucional, e aí vão questioná-lo porque ele faz isso, mas ele tem uma preocupação de proteger a Mary Wannis Craft, porque ela já tinha um filho, porque a esposa dele, a Mary Wannis Craft, ela chegou a viajar na França quando teve o período da Revolução, então uma mulher no meio da Revolução, imagina isso, há 200 anos atrás, quando a mulher praticamente não poderia sair sozinha, ela foi sozinha para a França para conhecer a Revolução, e aí, nesse processo todo, ela teve um outro filho, e aí, segundo a biografia dele, tentando proteger dessa situação, porque senão ela ia ter outro filho, sem ter casado, ele casou com ela, e aí ele meio que, de certa forma, questiona aquilo que ele tinha defendido nesse livro, que era o fim do casamento, enquanto mais instituição. Bem, um livro também, que dá para você baixar, que é esse livro que eu fiz sobre o Kropotkin, ele tem um capítulo que eu estou discutindo, basicamente, William Godwin Emaltos, porque eu considero que grande parte das ideias do Kropotkin, sobre a questão do apoio mútuo, da formação, do anarquismo comunista, que ele vai depois, junto com outros autores como Hecli, fazer uma elaboração, parte muito do William Godwin, por isso também acho interessante, alguns que dizem que o William Godwin não era anarquista, não, ele não está muito próximo das ideias do Kropotkin, se você ler o William Godwin, você vai perceber isso, inclusive nos aspectos da educação, que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, então, o William Godwin tem essa importância, né, e eu não sei porque até hoje uma editora não teve a preocupação de publicar uma das obras, porque ele tem várias obras, né, a principal é a que eu mostrei agora, então tem esse livro aqui que eu mostrei em espanhol, e tem esse aqui que você consegue baixar pelo editor Unesco, ele é gratuito, ele não vai estar falando especificamente do William Godwin, ele está falando do Kropotkin, mas para me resgatar o Kropotkin, porque eu fiz um debate com o Huxley aqui nesse livro, eu precisava voltar para entender de onde surgiu algumas das ideias do Kropotkin, e aí eu percebi que as ideias também do Huxley, do Darwin, surgem do Malthus, que era o cara que se contrapunha ao William Godwin, né, então existe um debate, Godwin e Malthus, que depois no futuro vai se dar entre Kropotkin, Huxley e Darwin, entendeu? Então eles estão mais ou menos debatendo na Inglaterra nesse período, ou seja, então é um cara super requisitado no século XVIII e início do século XIX, inclusive a leitura que chega a pegar um artigo, o próprio Davi Ricardo, que é um dos principais liberais, ele leu esse debate, quer dizer, muito relacionado o William Godwin com esses autores, não sei por que mal se fala dele, né, então o que eu vou tentar aqui é falar, olha, existe um cara chamado William Godwin, essa é a ideia, né, bem, o William Godwin, então, por que que tem essa coisa do anarquismo no William Godwin, né, o William Godwin ele vai atacar nesse livro que eu mostrei, que é espanhol, as instituições, então ele não acredita nas instituições, né, e o que eu vejo também nesse trabalho do William Godwin, nessa crítica nas instituições, ele está tentando mostrar a necessidade do equilíbrio entre o indivíduo e a comunidade, então ele é um dos primeiros caras a tentar mostrar e tentar ver esse equilíbrio, né, porque os liberais estão pensando apenas no indivíduo, essa é a realidade, né, essa defesa do indivíduo, não se preocupando muito com a questão do coletivo, e do outro lado você tinha já na Revolução Francesa aqueles que preocupavam apenas com o coletivo, né, por exemplo, você pode pegar um cara como Glaucus Babeth, né, ele é um dos principais lideranças, né, inclusive dito por alguns aí, quando o pai do comunismo é o Glaucus Babeth, que também não está pensando no indivíduo, então eu acho que o que está fazendo o William Godwin aqui, com a inspiração da Revolução Francesa, é tentar trazer um equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo, tipo, o indivíduo precisa do coletivo, o coletivo é um roubamento de indivíduo, você não pode achar que o coletivo esmaga o indivíduo, né, então eu acho que essa é a preocupação que ele tem, e por isso que ele faz uma condenação muito grande ao Estado, as instituições, né, não só as instituições estão ligadas ao poder, por quê? Porque elas, de certa, e também podem envolver, no século XVIII, obviamente a igreja, o poder que a igreja tinha, principalmente com relação à educação, né, ou seja, são instituições que vão, de certa forma, esmagando o indivíduo, é muito parecido nesse sentido com que vai falar o Maxine, como a gente viu, né, então o William Godwin, ele está ainda nessa tradição individualista, vamos dizer assim, mas ele tem já, né, um avanço, vamos, né, vamos pensar, com relação a essa questão do coletivo, como é que você pode ter essa, esse equilíbrio, meu dizendo, entre o coletivo e o indivíduo, para que um não se sobrepõe ao outro, o indivíduo não se sobrepõe ao coletivo, que isso é o fascismo, né, total, o indivíduo total, e aí esse cara, ele se arvora como se fosse um mito, como está acontecendo no Brasil, ele usa instituições ao seu projeto, né, que leva, então, aí você tem vários exemplos, né, coloquei um agora, mas você também tem essa questão do coletivo, essa ideia do coletivo esmagando o indivíduo, então, o que acontece nas democracias populares, socialistas, enfim, no século XX, né, de que o indivíduo não tem tanta importância, ele vai sendo esmagado pelo Estado, por quê? Porque o Estado representa esse coletivo, então, ele gosta de estar preocupado, então, com essa relação. Bem, como é que ele vai fazer essa crítica, como é que você vai conseguir fazer isso? Ele está procurando, né, como é que pode surgir esse homem, esse homem, né, esse novo homem que consiga minimamente compreender a necessidade de você discutir, questionar e acabar com essas instituições, né, então, ele está pensando nisso, e esse homem que está defendendo a sua individualidade, então, para isso, ele pensa na educação, isso é interessante, então, ele é um dos primeiros autores a estar pensando aí na educação como uma possibilidade de transformação do homem, né, então, como é que você pode fazer esses homens surgirem? Ele acha que a escola é esse movimento, agora, não é essa escola que ele conhece, obviamente, né, então, você precisa mudar a escola também, uma escola na qual o aluno tivesse maior participação, né, na qual ele tivesse prazer de ir para ela, na qual ele se identificasse com aquele espaço, por quê? Porque esse espaço, essa discussão, esse encontro entre o professor e o aluno é que vai fazer com que esse homem, né, tenha essa possibilidade de surgir, um homem que vai, aos poucos, perceber da não necessidade dessas instituições, seja a instituição da igreja, seja a instituição do Estado, né, então, ele está tentando formar, ele acha que não há, como ele tem a experiência da Revolução Francesa, então, ele acha que esse movimento não pode ser, necessariamente, um movimento de ruptura total, de como aconteceu na Revolução, né, ele já tem, já, o que acontece com a Revolução Francesa, que é, vamos dizer assim, a morte de várias pessoas, decapitadas, enfim, né, o surgimento da guilhotina, porque se decapitar tanta gente, que era melhor você inventar alguma coisa, né, que conseguia cortar a cabeça do cara mais rápido, né, porque aí você colocar milhares de pessoas pra cortar a cabeça de uma vez, entendeu? Bem, então ele está pensando nisso, nesse poder que o Estado vai ter, que ele vai esmagando as pessoas, né, e aí como a educação pode formar novos homens, e aí a gente pode pensar, então, pessoal, como a influência dele nessa educação libertária, né, que depois vai vir, né, nessa educação que depois o Cropótica vai levar adiante, né, na importância do ser humano, na importância desse menino, dessa menina, né, enquanto formação individual pra questionar essas instituições e pra construir uma nova sociedade. Então ele pensa que essa ruptura vai se dar a partir da educação, né. Bem, então, em linhas gerais, né, falando do William Godin, é isso. Bem, com relação a um debate específico que eu estudei, que é o debate entre William Godin e Malthus, a gente tem que entender o seguinte, até o Malthus, né, isso é interessantíssimo também, o país rico era aquele que tinha grande população, porque é aquele que tinha grande felicidade, porque o que os caras, inclusive o David Hill me falava isso, né, o que ele se eu entendia? Bem, se as pessoas estão muito felizes, né, logo elas vão ter muitos filhos, logo esse país vai ter grande população, então quem tem muita população, o grau de felicidade é muito grande. É o Malthus o primeiro dos caras a questionar isso. E ele vai questionar o livro dele chamado Ensaios sobre População, que tem, como eu disse, inclusive aquela edição dos economistas, tem lá uma só sobre ele, né. Bem, e aí ele vai fazer um questionamento a essa ideia de, a possibilidade de surgimento desse homem que rompe com as instituições, né, como se fosse um homem, vai, além de tudo, bondoso, ele vai questionar isso, o Malthus, no William Godin, né, basicamente. Ele não acredita nisso, né, ele tem aquela ideia de que o homem é maldoso por natureza, você deixar ele sozinho lá e vai acabar ferrando todo mundo, né. Então a instituição como uma possibilidade de tentar controlar isso, ok? Então nesse sentido ele é completamente diferente do William Godin, que acredita, não que o homem seja bom ou mal, mas acredita que é um processo na qual a educação pode fazer o surgimento desse homem, né, que compreende a necessidade dessa relação mais harmônica entre o indivíduo e a comunidade, ok? Então há um debate aí entre esses dois autores, né, que, muito legal, inclusive, pouquíssimo também falado, porque quando se fala do Malthus parece que ele falava só pra ele mesmo, mas ele tá basicamente atacando o William Godin nesse livro, né, e o que que é interessante também é que o Malthus acredita que a população, né, dobrarinha cada 25 anos, ia chegar um momento que ia ter muito mais gente do que mantimentos, né, então pobreza, miséria, guerra, seria uma possibilidade de você tentar equilibrar essa população, e aí ele tem esse debate com o Godin, e o Godin vai falar o seguinte, ele tinha 11 irmãos, o Godin, né, e ele fala, e eu já estou observando que nem todo mundo tem 11 filhos, e outra, o que que o Malthus fala que um dia a população vai crescer tanto que não vai ter alimento, ele fala, ele não tá levando em consideração o quê? O progresso humano, que é uma coisa que o Godin, né, como um cara racionalista, ele acreditava, né, então tipo, através dessa racionalização, dessa ambientação, nessa possibilidade de uma formação de uma sociedade voltada pra felicidade, não vai haver mais miséria, e vai haver mais igualdade entre as pessoas, né, as pessoas vão estar buscando isso cada vez mais, então ele começa a questionar isso e vai demonstrar que é uma falácia, o que o Malthus tá falando, né, tipo, de que de repente vai acabar a quantidade de alimentos pelo número da população. Bem, então eu acho que é legal a gente pensar aí a importância, né, de um autor pouquíssimo falado, que é o William Godin, as repercussões que ele teve depois no próprio anarquismo, né, seja nesse anarquismo que eu estou comentando aqui do Cropótico, que é o anarcomunismo, ou seja, ele pensa a educação já, ele pensa nas crianças, entrando numa escola completamente diferente, de uma relação de professor e aluno mais dialógica, né, menos hierárquica, pra aí sim uma constituição de uma nova sociedade, então ele não pensa numa ruptura, então ele não era aquele cara que vai falar da Revolução enquanto um processo interessante, necessariamente, né, e eu acho que a minha ideia aqui nesse vídeo pequeno é estar falando um pouco desse autor pra que essas pessoas, né, minimamente depois fomem em contato, então esse livro do Godin não tem ainda em português, infelizmente, eu acho que em algum momento ele deveria ser publicado, né, esse livro que eu comentei o meu aqui, vocês podem baixar à vontade, que está na editora do Nespa. Então, falamos do Stiney, falamos hoje um pouco do William Godin, né, a importância desse autor aí, que está pensando no fim das instituições, por isso ele é considerado como proto-anarquismo, inclusive o Cropótico, no verbete, porque a enciclopéde britânica, né, vai pedir pra ir no verbete sobre anarquismo, que não é um verbete pequeno, são mais de oito páginas, dá pra você baixar a primeira versão na internet, e ele é um dos caras que colocam o William Godin lá como se fosse um proto-anarquista. Interessante. Por quê? Porque ele leu o William Godin e é muito parecida várias das ideias do Cropótico com as ideias do William Godin, né, então essa ideia meio comunista, a presença do indivíduo, a educação como um processo lento, mas importante de mudança social, enfim, aquilo que de alguma forma o Cropótico também acreditava, e acreditava também o William Godin. Beleza, então pessoal, era isso que eu queria, né, mostrar esse vídeo pra vocês, e mais pra frente eu vou fazendo outros vídeos, posso sempre continuar com o William Godin, mas também tenho a ideia de passar por outros autores. Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado.